Então galera, essa necessidade surgiu de eu estar utilizando aqui o RGBPy e ele não aceita algumas ROMs que não sejam em zip Então tá aqui ó, pra vocês verem aqui ó, o Atari 2600, certo? E aqui ó, as ROMs, todas aqui em .bin E aí o que acontece? Vou fazer um teste pra ver se ele aceita em zip, né? Em .zip Porém, como que você vai passar esse monte de arquivo um por um em zip, né? Então eu tava pesquisando na internet e não encontrava, encontrei até de um cara, deu certo Vou utilizar o método dele aqui, mas sem enrolação galera Então é o seguinte, você seleciona todos os arquivos aqui, dá um Ctrl A, botão esquerdo Tô utilizando o Windows 11, tá? É aqui ó, adicionar para o arquivo, show de bola Você vem aqui ó, em arquivos E aí você marca essa opção aqui ó, adicionar cada arquivo em um arquivo comprimido separado Esse aqui é o pulo do gato Você coloca aqui, beleza? Dá o ok E ó, olha lá ele fazendo Show de bola, né? E é isso aí galera Beleza Valeu, a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau